Música Com a vinda dos imigrantes ao município de Áurea, desde 1906, duas pátrias se uniram, a Polônia e o Brasil. O roteiro turístico Caminhos Poloneses conta com duas trilhas que resgatam a história dos imigrantes. Um pouquinho da Polônia no Rio Grande do Sul. Assim podemos denominar Áurea, município localizado na região do Alto Uruguai. Aqui mais de 90% da população é de etnia polonesa. O roteiro turístico Caminhos Poloneses reúne história e belas paisagens. As trilhas que são parte do roteiro refazem os caminhos feitos pelos imigrantes quando aqui chegaram. No passeio de hoje, vamos visitar algumas das 17 propriedades que integram o roteiro. Os visitantes podem conhecer um pouco da cultura polonesa, da gastronomia, do artesanato e da religiosidade dos descendentes de poloneses. O passeio começa pela paróquia Nossa Senhora do Monte Claro, onde os religiosos relatam a história da padroeira do município e repetem um ritual secular, com pão e sal, que significa abundância e felicidade. O roteiro proporciona aos visitantes vivenciar um pouco das memórias que ligam os descendentes à Polônia. Na propriedade de Dionísio e Marlene Iacov, os grupos são recepcionados com um belíssimo café colonial. Mesa farta, com muitos produtos elaborados pelos próprios moradores, a partir de receitas caseiras e tradicionais. Não é de dar água na boca? Ficamos apaixonados de relembrar a iguaria polonesa, os pratos típicos poloneses que a gente na antiguidade tinha, como o pão de milho, o chá de erva, a herbata, o pão de milho com banha, que era uma iguaria que a gente apreciava muito, e tantos e tantos e tantos pratos poloneses, principalmente por serem feitos na casa dos nossos agricultores, feitos pelas pessoas. Um café desses é fantástico a gente participar. Parabéns a todas as pessoas que prepararam, parabéns a todos da trilha polonesa, que hoje estamos participando com muita alegria, e degustar um café desses não é todo dia. Então, parabéns a todos que participaram. Dá um pouquinho de saudade da infância? Meu Deus do céu, lembrar o pão com banha, o pão com quisca, o pão com salame, com queijo, é fantástico. E a herbata hoje até emociona a gente tomar o chá de erva, que é a nossa herbata, que a gente sempre na antiguidade tinha no dia a dia das nossas famílias. Além da farta, a gastronomia, a beleza da propriedade também conquista os turistas. O casal Claro e Otília gostou tanto da visita, que estão fazendo o roteiro pela segunda vez. Gostei muito, porque lembra os tempos de criança, a gente é polonês mesmo, e gostei muito, estamos preparando a terceira visita de novo, gostando muito. O senhor Claro, o que o senhor está achando aqui desse café? Está bom, não falta nada, tem de tudo. Na propriedade seguinte, somos recebidos pelo casal Leopoldo e Ivete. Aqui a biodiversidade seduz os visitantes. O capricho nos jardins e o cuidado com o horto de plantas medicinais e aromáticas fazem parte dos atrativos da propriedade. Algumas ervas ativam a curiosidade dos visitantes. Esse aqui é um dos patinhos, um dos enfeites aqui na propriedade da Dona Ivete, que tem chamado bastante a atenção dos visitantes. Então ela vai nos explicar o porquê e como é feito também. Olha, esse é um porungo, que ele cresce, é normal dele assim cresce. Daí eu só pintei ele e fez o biquinho com durapox ou com massa de biscuit, e ele saiu no formato de um patinho. E se ele cresce numa árvore, ele fica com o pescoço reto. E se ele fica no chão, ele fica com o pescoço torto. E ele é natural esse aqui, é um porungo. Outra atração na propriedade é o Bosque do Monjolo, onde o casal faz a moagem da erva mate e do milho. Tudo de maneira artesanal. A água aqui dá o compasso do trabalho. Em poucos minutos, os turistas ainda podem receber orientações sobre como funciona um secador solar e aprender como fazer vassoura. E vai vindo. Quando chegou o final, aperta bem, aí fica um preguinho e dá uma volta aqui, pega e fecha, tipo um nó, depois já está pronta a vassoura. Mais uma pausa. Agora para o almoço com a família Petkovic. Pratos típicos da culinária polonesa são servidos aos visitantes. E a diversão? Ah, essa também é garantida. Com muita música, alegria e tradição. O roteiro segue até a propriedade Henrique e Amália Aieski. Aqui os visitantes recebem informações sobre plantas, objetos representativos da cultura polonesa e trajes típicos. E ainda desfrutam de uma paisagem encantadora. É um ovo polonês que se chama pisanki. O trigo simboliza a prosperidade, a fartura, as folhas simbolizam o crescimento, as flores, o amor, a caridade, a humanidade, a beleza, as cintas que circulam ao ovo, a eternidade. E a cor branca representa a pureza. O roteiro turístico Caminhos Poloneses encerra na propriedade Sítio dos Bambus. O casal Otávio e Maria Trinzinski acolhem os visitantes para a festa do Gniskó, que significa festa do fogo ou fogaréu, como os moradores se referem. E no final do roteiro, os turistas assam linguiça na taquara e aproveitam a tradicional cachaçinha armazenada no gelo. Os poloneses tomavam a cachaça congelada. E como possui bastante neve, que é um clima muito frio. Qual a importância do turismo rural aqui para o município de Áurea? Acho que a importância é muito grande porque resgata um pouquinho da história dos poloneses no município. Sabemos que Áurea é 93% de poloneses e com isso está desgastando, está trazendo tudo aquilo que veio da Polônia para o Brasil. E a Áurea se destaca com os caminhos poloneses aí, dessa forma, mostrando aquilo que é importante para o município. Dessa forma, estamos divulgando, estamos levando um pouquinho da cultura polonesa a conhecimento do pessoal do mundo inteiro. Então, isso se faz muito importante porque está divulgando o nosso município. Os caminhos poloneses têm duas rotas. Também os dois recebem de domingo a domingo. O agendamento, as maiores informações podem ser com a IMATER ou com as presidentes dos grupos por agendamento. O que levou o pessoal aqui a formar esses grupos, a mostrar o trabalho que tem nas propriedades? A IMATER trabalha com essas famílias há muitos anos. E a gente viu assim, por Áurea ser capital polonesa dos brasileiros, e essas famílias, elas já têm a cultura, já está com elas mesmo. Então, a gente viu assim, que elas têm muito a trabalhar isso aí e a buscar uma venda dos seus produtos e vender o que elas têm de mais de precioso, que é a própria cultura mesmo. Então, a gente assim, dentro do turismo rural, a gente buscou um lixo de mercado nisso aí. E que muitas pessoas podem vir conhecer Áurea e vir conhecer também a cultura polonesa através dessas famílias. E elas são as pessoas que gostam de mostrar suas propriedades, então também por que não agregar valor econômico para essas propriedades? A agricultura familiar, hoje ela tem que se reestruturar e buscar alternativas. E para encerrar o passeio, os visitantes não abrem mão de um brinde à saúde. VIVA NAS DRÓGUE! Problemas fitossanitários na Goiaba. É a dúvida de uma telespectadora do Rio Grande Rural. Ela quer saber do que se trata e o que pode fazer para conter esse problema. A dúvida da nossa telespectadora é o tema do Emater Responde dessa semana. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Roca Salles, localidade de Marechal Hermes, na propriedade dos agricultores Ivanir e Rosane Boni, Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Minas Gerais, a senhora Áurea de Andrade Silva, que reside em Caiana, e ela quer saber o que fazer com as suas goiabas, que nem chegam a amarelar, ficam esverdeadas no tamanho normal do amadurecimento e caem do pé. E quem vai responder a dúvida técnica da Áurea é o extensionista rural da Emater em Roca Salles, Guilherme Miritz. É contigo, Guilherme! Bom, dona Áurea, eu vou tentar responder a sua dúvida aqui na propriedade do senhor Ivanir. O que está acontecendo com as suas goiabas não é muito comum de acontecer, tanto é que nesse pomar que nós estamos eles não aconteceram. É comum as goiabas caírem, a goiabira dispensar os pequenos frutos, até 60 dias depois que pegou a flor. Então, frutinhos pouco maiores que o tamanho de uma azeitona. Isso seria o normal. No seu caso, que as goiabas caem com o tamanho de madura, porém ainda verde, tem algumas coisas que podem estar acontecendo e você não vai ter que tentar investigar. Se aconteceu só num ano, o que pode ter acontecido foi o quê? Falta de precipitação, falta de chuva. Isso é uma das primeiras coisas que acontece quando a planta começa a ter déficit de água, ela dispensa as frutas. E se aconteceu em um ano, muito provável que foi isso. Se aconteceu em mais de um ano, outros fatores podem ter ocorrido. Um deles, o que pode ser? A fertilidade do solo pode ser insuficiente. A planta de goiaba, para sustentar a carga que ela tem, que geralmente é bastante carga de frutas, ela precisa estar bem equilibrada em adubação. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, são macronutrientes que são essenciais. E outro micronutriente que vai influenciar em a planta segurar a goiaba até o fim, é o zinco. Ele tem que estar em pequenas quantidades no solo, mas tem que estar presente. Para a gente descobrir se precisa ou não realizar uma fertilização do solo, é interessante a senhora fazer uma análise desse solo. Coletar a amostra ao redor dos pés de goiaba, até um metro, um metro e meio de distância, e mandar para o laboratório fazer a verificação, essa análise. Depois, entregar a um agrônomo ou um técnico agrícola para fazer a interpretação e ver se necessita de alguma fertilização para repor esse nutriente. Se estiver ocorrendo alguma doença ou algum ataque de uma praga que esteja ocasionando essa queda das frutas, a senhora vai notar algum sinal, seja no pedúnculo, que é aquele cabinho que segura a goiaba, ou mesmo na fruta. A senhora percebendo isso, a dica que eu posso lhe dar é procure um agrônomo, procure um técnico da Imater de Minas Gerais, porque daí a senhora vai ter a recomendação correta de se é necessário ou não fazer a aplicação de algum produto químico. O normal é, depois que começa a floração, começa o pegamento da flor, até 60 dias depois, goiabeiras, como essa variedade que é a paluma, ela dispensa as frutas para manter a planta equilibrada, ela vai sustentar somente as plantas que ela consegue nutrir. Então, esse aqui, o tamanho pouco maior de uma azeitona, até esse tamanho, é normal que a goiabeira dispensa 50% até 60% das frutas. Dá um estranhamento no primeiro momento, mas é um raleio natural que a natureza proporciona para a planta conseguir nutrir todas as outras goiabas. Aquele raleio que se faz no citrus manualmente, a goiabeira mesmo faz. É, a goiabeira faz por conta, algumas variedades fazem mais, como essa que eu citei, que é a paluma. Tem algumas variedades que elas não vão fazer, então daí você vai auxiliar. Nós temos aqui uma planta muito vigorosa, essa aqui é uma planta que é muito bem nutrida, então, com certeza, ela consegue nutrir 50 kg de goiaba. Só que tem algumas plantas que são mais débeis, mais raquíticas, que elas não conseguiriam. Então, fica a nosso encargo ir lá fazer a seleção. E aí, aproveitar. Como até os 60 dias a planta tem a tendência de fazer uma dispensa natural, se ela não fez, você ainda pode ir lá escolher e ajudar ela. Os preços na Seasa, nesta semana, foram marcados pelo aumento em 20% do quilo da mandioca, que está custando R$ 0,90. E o pé de alface, a R$ 0,67, registrou um incremento de 15,52%. As reduções foram registradas pelo quilo de vagem, em 25%, que passa a custar R$ 3,00. E pelo quilo de abacate, que a R$ 3,05, teve uma queda de 21,59%. E depois do intervalo tem a nossa receita da semana. Saiba como fazer o pêssego trufado. 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 Saiba como fazer o pêssego trufado.